Fala galera, Rafa Bin na área, chegamos a mais um vídeo de F1 Manager 22 aqui no canal, e vamos continuar nossa saga aqui nessa quinta-feira né galera, quinta-feira à noite, tô até perdido, já saiu o vídeo meio-dia, e eu fiquei muito curioso, com muita vontade de trazer mais um vídeo pra vocês, vocês gostaram muito da ideia de eu continuar na McLaren, acharam legal também outras ideias, principalmente a da Ferrari, eu vi que vocês gostaram, mas vamos continuar com a McLaren, foi muito positivo, obrigado pelo feedback de vocês, vamos ver até quando esse vídeo vai trazer views pra gente, se é legal a gente trazer em live, se é legal a gente trazer aqui né, se fosse na live seria na Twitch TV que vocês perguntam né, faz tempo até que não apareço lá, mas não se vale a pena trazer aqui, eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais dinâmico, eu sei que é difícil, mas vamos tentar, e vamos lá galera, vamos com tudo, vamos continuar, sejam bem-vindos, deixa o like, e vamos embora, galera, já tô com um cafezinho aqui, vocês à noite não tomem café, mas pega lá ó, o suco de maracujá pra dar um soninho, Ah, isso aí acho que tá pegando o final da corrida né, beleza então, relembrando é legal, porque até a gente relembra né, o conselho não gostou muito, porque a gente tem que tá bem né, então ainda tá médio, mas eles queriam algo melhor por pouco, a gente não conseguiu a pontuação, eu acho que teve alguns erros ali de controle dos dois carros, é muito difícil tudo de primeira, eu observando tudo, querendo conhecer tudo né, e vocês estão com uma visão bem mais objetiva né, e falaram pra mim, Rafa, nas partes mais fechadas, nos miolos, tenta economizar energia, e vocês tem razão, só que percebam que o Bahrein não tem uma zona muito lenta, ela é praticamente quase toda rápida, tem uma pequena perna, mas que não pode dizer nem que é miolo, né, então não acho que foi um erro tão grande, mas poderia sim ter economizado um pouco tá bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso e-mail, deve ser só problema né, então vamos lá, o Cristóvão já tá falando, bom dia, atualizei os nossos dados de circuitos do Bahrein, parece que as estratégias estejam atualizadas, uma observação adicional, nossa elemetria mostra que o desempenho de curva de baixa, que a gente já sabe que é um problema da curva 1, poderia ser melhor em comparação com o grid, a gente já tá melhorando isso né, na de baixa né, também notamos que o desempenho de defesa do mundo nosso poderia ser melhorado, devemos considerar desenvolver essa área, quando houver experiência suficiente para tornar um piloto mais completo, acho que quando eu vi os pontos né, pra gente poder adicionar, a gente melhorar a defesa, que ele tá ruim de defesa, é um garoto ainda, muito potencial né, o Lando anda demais né cara, então aqui não tem nada pra fazer, porque se nós formos um projeto de peça, nós já estamos trabalhando com tudo né, pra melhorar as coisas ainda, e se a gente volta, peraí deixa eu voltar aqui. Já sei, já sei mano, é o que que eu quero né, já sei, opa depósito, incluindo nossa suspensão recém fabricada, podemos usá-la para melhorar as configurações atuais de um dos nossos carros. Teve suspensão pronta? Este é o depósito, não é maravilhoso, é aqui que guardamos todas as peças não instaladas, também podemos projetar e fabricar internamente peças aerodinâmicas novas. Não, isso eu já sabia, tá, deixa eu ver que peça é essa. A equipe de engenharia acabou de fabricar um sistema de suspensão com um projeto novinho. Uma suspensão bem projetada é crucial para o potencial aerodinâmico de um cargo de fogo. Claro que é, claro que é, meu, claro que é, vou pegar aqui a suspensão. Certo, todos os projetos de suspensão disponíveis estão aqui para análise. Observe como os dois carros estão com o mesmo projeto de suspensão instalado no momento. Isso, tem dois ML22S1. E agora a gente vai ter que botar em um né, que legal mano. Fique o novo projeto no topo da lista. Como cada carro, dedique um tempo para comparar os dois projetos. Você também pode querer observar as estatísticas cruciais para a próxima... Beleza, beleza. Parece que o novo projeto só tem impactos positivos no carro. Que ótima notícia. Mas no momento só temos uma cópia dessa suspensão. Então você precisa decidir... É óbvio que é para o Lando, né? Selecione o novo projeto de suspensão e instale-o. Mal posso esperar para ver essa peça em ação no fim de semana. Então vamos colocar aqui, é instalado o carro. O carro do Lando é o dois, né galera? Se eu não me engano, o carro um é do... É o do... Puxa, eu acho que é do Ricardo, né? Se eu não me engano. Instalado no... Agora foi. A nova suspensão foi instalada. Se você quiser fabricar mais cópias deste projeto, pode solicitar aqui. Mas não esqueça dos tetos de gastos da Fórmula 1. O limite oficial de quanto podemos gastar no desenvolvimento e melhoria dos carros a cada temporada. Se você não quer que a equipe fabrique nada agora, é melhor voltá-las. Não, eu gostaria que ela fabricasse de novo mais uma suspensão. Instaladas, desenvolvidas, total depósito. Agora é aqui... Deixa eu ver. Eu vou dar uma olhada aqui como é que fabrica mais uma. Suspensão, configuração normal, quantidade uma. 50 mil a bordagem normal. Não precisa subir tanta, a gente não tem tanta pressa. Tá? 50 mil, cara. Apenas isso é a suspensão de configuração do modelo novo. Vamos lá. Vamos fabricar sim. E agora a gente tem que esperar chegar, certo? Porque ela dá uma cara, ela dá uma excelente melhora. Beleza? Então... Não, é uma excelente melhora, mas é muito barato, cara. 50 mil, cara. Vocês devem achar que é caro, mas não é, pô. Pra Fórmula 1, 50 mil é uma peça? Você já sabe praticamente tudo o que precisa para lidar com as coisas por conta própria. Nossa equipe e nossas instalações têm um impacto significativo no desempenho da equipe. Quando tiver a chance, você deveria verificar essas áreas por conta própria. Beleza, beleza. O pessoal e o outro. Tá, mas antes, deixa eu terminar o meu e-mail. Meu Deus! Se você precisar de mais informações, pode usar a lista. Beleza, ajuda. Muito obrigado. Preciso voltar para a aerodinâmica. Ótimo, vai com Deus. Vou fazer contato novamente de vez em quando. E mal posso esperar para... Eu também, mal posso. Vamos lá. Então a gente já viu aqui... O Ricardo está com pulva baixa, a gente está fabricando. O Lando Norris... O meu cachorrinho está fazendo bagunça aqui. O Lando Norris aqui já viu sobre o que era. Vamos dar uma olhada nos outros aqui. Conselho do Bahrein. Nada demais. Vamos ver aqui. Começamos a trabalhar no projeto de fabricação. Aquele que a gente mandou, né? A nossa suspensão está concluída. Teremos suspensão do nosso carro. Estão os seus para trabalhar. Beleza. Suspensão nova, né? As informações e melhoras. Todas as melhoras que a gente acabou de ver. Os dois seriam bem positivos, né? Se nós utilizássemos. E a construção da sala do conselho que já foi construída. Sempre, cara, galera. É muito importante. A gente olhar todo o e-mail, tá bom? Isso aqui é muito importante, beleza? Então ele mandou para a gente vir aqui no pessoal. Para dar uma olhada. Mas aqui está tudo ok. Equipe de box. As instalações já foram desenvolvidas, né? Instalação de desenvolvimento. Instalação pessoal, eu acho. Central de equipe. Não, não é aqui. É instalações opcionais. Sala de conselho já foi construída. A gente está com 26 milhões ainda. Que está de boa, né? Eu só quero dar uma olhada, galera. Rapidinho aqui na parte de... Como é que está o desenvolvimento aqui. Análise dos carros. Eu queria saber como é que está o desenvolvimento das peças. Os projetos atuais. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, falta 20 dias, tá? Ah, não. Mas isso aqui é a asa dianteira. Isso aqui é a suspensão, né? Começou só 5 dias, tá? Então a gente vai estar com suspensão nova nos dois carros. Olha que legal. E aqui 20 dias. E depois a gente manda fabricar de novo. Copiar que é mais barato. E a gente manda a traseira e vamos gostar. Vamos gastar. É o desenvolvimento. A sede já é média. Então não tem tanta necessidade de a gente explorar tantas... Eu acredito, né? A parte média. Mas, cara, vocês estão aí para me ajudar, galera. Então vocês me ajudam, beleza? Opa, já vamos para a corrida. E-mail importante. Vamos lá. O GP da Arábia Saudita está muito perto. Então eu quero ter certeza que a equipe está preparada. Antes de partirmos, né? Como sempre, verifique se você completou os itens embaixo. Verificação de forma possível de circuito. Consultamento de desempenho. Pô, cara, isso aí é óbvio, né? Não precisa falar de novo, né? E a prévia da Arábia Saudita. Vem aí, tá? No momento a Red Bull está na tabela do campeonato. De construtores por cinco pontos. Shalek Lack na liderança. Só um resumo, tá bom? Então aqui está tudo ok. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente bota a corrida. Para a gente sempre ter que estar molhado antes de entrar, né? As metas revisadas. E a gente nem vai mexer nisso, tá, galera? Novamente, tá? O que ele está pedindo? Ah, atinja pelo menos um piloto no top 10. É o ideal. O Chegue no top 2, acho que a gente consegue, galera. Chegue ao Q2, ó. Eu vou dar um chute aqui, tá? Para a gente ganhar mais um dinheirinho aqui, beleza? Aqui eu acho que a gente consegue chegar no Q2. Eu acho que sim, galera. Tá? Eu acho que sim. Beleza? Metas de corrida. Então, aqui já... Garanta a volta mais rápida. Nossa, você está louco. Garanta a volta mais rápida. Termine a corrida aqui. Pelo menos aqui, está louco? Como é que tira isso aqui, velho? Você está doido? Termine a corrida na décima posição melhor. Com pelo menos um carro. Ai, ai, ai. Não, eu não vou mexer nessa aqui. Porque eu não sei se a gente chega... Eu vou focar, vou focar, vou focar. A gente consegue um pontinho sim. Bora, bora. E a meta de base, posições finais, termine. Cinco corridas seguidas com pelo menos um piloto conquistado na décima... Cinco seguidas, né? Só que a perda é duzentos e poucos paus. A gente já não pode brincar. Aqui a perda é pequena. Trinta e dois mil de recompensa. E a volta rápida a gente nunca vai conseguir fazer, né? Só que um carro fazendo dez pontos seria legal. A gente conseguir nosso primeiro pontinho. Nesse vídeo vai ficar lindo, mano. Vai ficar lindo esse vídeo. E o Q2 eu espero que a gente consiga. Senão a gente vai perder um pouquinho de dinheiro. Mas a outra ali a gente não vai brincar. É uma aposta muito alta, tá bom? Visão geral do piloto. Construção dos carros. Tá tudo certo. O carro dois é do Norris. Então a gente acertou, tá? Então ele tá com... Cadê o amortecedor aqui? Ó, já tá com S2. O modelo é S2, tá vendo? E aqui tá com algumas partes evoluídas. Então esse carro a princípio é pra tá um pouquinho melhor. Tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui pro início. Tá tudo certo. A gente não vai conseguir fazer mais nada. Vamos pro final de semana de corrida. Vambora. Ansioso. Bom, dez minutos. É que tá bom. Doze minutos, né? Mas a gente tem muita coisa pra fazer mesmo, né? Não adianta a gente tentar pular muita coisa. A Fórmula 1 está de volta. Bem-vindos a um dos circuitos mais rápidos do calendário aqui em Jeddah. O banco tá tudo pra trás, show. E o clima aqui é eletrizante. O circuito de Jeddah tem uma das velocidades médias mais rápidas. E o maior número de curvas de qualquer pista do calendário. Uma boa sustentação negativa em alta velocidade facilita um pouco as coisas na pista para os pilotos neste fim de semana. Podemos estar no início da temporada, mas isso não significa que podemos sentar e relaxar. Tudo está em jogo e nada está definido nesta etapa. O fim de semana começa agora! Lugar muito doido, né, cara? Eu não tenho vontade de conhecer, não, pra ser bem sincero. Não, impossível ter chuva, né? Então, treino livre 1, treino livre 2, 3, classificatória. Eu tinha vontade de fazer os treinos livres pra poder ajeitar o carro, mas vai demorar muito. Então a gente dá aquele tapinha só na classificatória mesmo, sabe? E se por acaso, galera, vocês acharem que gostariam de ver eu mexendo no carro, né? Porque eu conseguiria, com certeza, deixar o carro perfeito pra eles. Será legal fazer isso em live, com calma, né? Então a gente vai perder muito tempo fazendo, imagina, 40 minutos de treino livre. Cara, é muito difícil, tá? Então vamos fazer de novo, fazer novamente, né, a simulação no treino livre. É isso aí, vamos fazer de se adaptar em meio, conhecimento das peças, ó, baixo, porque é peça nova, né? E é isso, carro 2 prontos, ir pro treino livre 1. E eu vou voltar pra simular aqui, simular essa sessão, né? Cara, se eu pudesse fazer só o treino livre 3, seria legal, que daí eu dou aquela ajeitada no carro só no 3. Eles já vão ter, vão falar o que tá ruim, o que tá bom, e eu consigo dar uma olhada pra dar uma melhorada, né? Sempre o piloto ajuda, mas a palavra final é do engenheiro, não adianta, né, cara? O engenheiro, às vezes, sabe até mais, né? Ele tenta chegar perto do piloto, ali, o que o piloto quer, né? Mas o engenheiro, quando o engenheiro é bom, ele até chega perto, mas o engenheiro sabe o caminho, né? O engenheiro bom sabe disso, né? Então vamos lá simular essa sessão. Que bom, vai ser só simular essa, vamos ver se é só essa. Boa, treino livre 1 simulado. Vamos ver o tempo, décimo, ó, décimo terceiro, décimo quinto, ruim, tá? Ruim, muito ruim, muito ruim. Vamos continuar. Adaptação melhorou. Os ajustes e tal. Confiança. Conhecimento da peça já melhorou, tá? Então agora a gente vai pro treino livre 2, beleza? Pô, legal assim, galera, tá muito bacana. Se torna até mais gostoso o jogo, né? Tô curtindo, mano, tô curtindo. Vamos lá. Se a gente pudesse mexer aqui no ajuste do carro. Pera aí. Pera aí, mano. Deixa comigo, velho. Dá pra mexer por aqui, galera. Dá pra mexer por aqui, a gente só simula. Perfeito, vamos lá. Se eu demorar muito, eu aviso vocês aqui, tá bom? Cara, ele tá todo errado aqui, ó. Ângulo da asa dianteira total, cara. Vamos já melhorar aqui. Você vai ver como ele já vai... Já vai dar um pulo. Só que a gente não pode forçar muito a asa dianteira. Depois a gente dá mais um tapinha nela. Porque tem outras coisas aqui pra melhorar ali também, entendeu? Ó. As curvas, ângulo da traseira. Deixa eu ver aqui, galera. As curvas... Pera aí, deixa eu reverter. Tenho certeza que desejo reverter pra o anterior, mas sim. Só pra começar do zero aqui, tá, galera? Só botar aqui sete, que eu tinha colocado. Aqui eu não vou mexer no ângulo traseiro. Distribuição, vamos ver o que que ele mexe tá. Um ponto... Eu perdi o número ali, sabe? A distribuição de... Essa aqui, cara, a gente vai ter que mexer muito nela. 3.7. Vamos aos poucos, tá? Cambagem. Vamos deixar aqui o ângulo da traseira. Ó, isso aqui também dá pra gente mexer um pouquinho, tá? Vamos ver. Vamos botar o ângulo na dianteira também mais um pouquinho. Cara, como tá fora aqui a tração desse carro, cara. Como tá fora a tração desse carro. A gente tem que melhorar muito a tração desse carro, ó. Tá bom? Então vamos deixar o carro dele dessa forma, tá bom? Do Ricardo pro treino livre 2. E aqui a gente vai agora pro ajuste do carro do Lano. Ó, é muito de piloto pra piloto, tá? Aqui ele tá, ó. Aqui ele tá mais ou menos dentro. Mas aqui nas retas tá com uma reta horrível, né? Então a gente vai ter que melhorar tudo isso aí, tá? Ele tá dizendo que tá ruim, mas tá dentro do que eu... Ó. E a gente pode fazer uma cópia também de um carro pro outro, né? Fez também... É, não lembro onde começou, mas tudo bem. Vamos deixar assim. Ângulo da asa traseira. Vamos diminuir, né? Se ele tá sem reta, né, cara? Então, porra, vamos diminuir aqui. A distribuição da... Aqui a gente vai ter que fazer mais ou menos parecida com a do... Com a do Ricardo. A cambagem tá alta, né? Aqui a gente pode melhorar um pouquinho. E a tração... Vamos ver se a tração a gente melhora aqui. Não, ângulo aqui... A estabilidade de frenagem, só que ele melhora a curva, né? Eu queria melhorar a tração dele, cara. Vamos fazer um teste assim, dessa forma? Beleza? Então tá aí, galera. Então os dois carros estão prontos. Vamos pro treino livre 2. Vamos simular. E vamos ver se eles vão xingar a gente ou não, tá? Vamos simular essa sessão. Muito bom, cara. Que gostoso isso, cara. Eu adoro essas coisas, galera. Vamos ver agora como é que ficou a situação. Se melhorou mais um pouquinho. Ricardo melhorou, mas os dois já estão andando junto, tá? Mas 13º e 14º, tá? A gente tá tomando 1.8. A gente tá muito mal nessa aqui, galera. Eu não lembro qual foi o tempo do último, mas 31.9 não é muito bom, não. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Confiança no ajuste. 50, baixou. Conhecimento das peças aumentou. Vamos dar uma olhada aqui se a gente conseguiu melhorar alguma coisa, tá bom? E o TL3... Valeu, pessoal, por estarem conosco enquanto o nosso fim de semana de corrida avança. Com o treino livre quase terminado, significa que a classificação nos aguarda. Antes da corrida de amanhã... Eu não tinha mais um ajuste pra fazer? A gente vai usar seus dados de treinos para garantir que os pilotos tenham a melhor chance de marcar um tempo de volta que supere a concorrência no treino classificatório. Os pilotos podem conhecer uma pista por dentro e por fora, mas a menos que tenham os ajustes para complementar sua habilidade, seus esforços podem ser em vão. Lá vamos nós, pessoal, porque está na hora de começar! Eu não entendi, galera. Eu tinha mais um pra simular ali, não tinha? Ah, tá. Porra, não me assusta, velho. Não me assusta. Tenho treino livre 3 pra simular agora, porra. Vamos lá. Então, beleza. Agora esse aqui, vou passar pra frente. Vamos dar uma olhada aqui no ajuste do carro. Ó, a gente está acertando, tá? Então já melhorou, bom, ótimo. E aqui... E aqui nessa... Aqui, ó, ele está bem em dúvida, né? No que é o ideal pra ele, ó. Essa asa está com muita asa dianteira. E eles mexeram lá, esses vagabundos, mexeram lá de novo no nosso setup. Deixaram 9, o ângulo da traseira. Tá ótimo. Vamos deixar no 12, não vamos mexer. Antes de rolagem. 7.3 3.4 Olha o ângulo traseiro. Você está doente, mano. Não, então, peraí. Vou jogar mais pra cá, pra deixar no meio. Do jeito que estava mesmo, né? A combagem dos pneus. E o ângulo aqui eu vou tentar mexer só ali, ó. Cara, o ângulo está muito baixo. E agora, o que eu vou conseguir tirar daqui, ó? Pra melhorar as curvas aqui, seria a combagem dos pneus. Mas ele já está no máximo, já, ó. A gente estragou dois ótimos dele. Peraí, deixa eu reverter de novo. Você vê como é difícil, né, galera? Você vê como é difícil o negócio, né? Ele está com muita asa dianteira, mas ele está achando que está bom, entendeu? É só o toquinho que a gente tem que fazer mesmo. Aqui a gente já melhora um pouco tudo, ó. Tá vendo? Você tem que estragar muito. 9 eu acho que é o ideal. Tá certo. A minha preocupação é a curva, só. Ângulo da asa traseira. A gente melhora bastante ali, ó. Aí fica perto do bom lá em cima. Qualquer coisa a gente diminui aqui, ó. Tá vendo? 8. 8. Beleza. 8, 12. A distribuição... Vamos ver se a gente mexe alguma coisa. Distribuição 7.3. Tá legal, tá legal, tá legal. Pra melhorar as curvas, tá, galera? Então vamos mexer aqui pra melhorar as curvas. E o ângulo? Não, o ângulo vamos deixar assim do jeito que ele deixou mesmo. O ângulo no... Aqui, ó. Só pra... Tá estranho, mas esse eu acho que é o melhor jeito que a gente conseguiu deixar, tá bom? Depois vocês falam comigo, tá bom? O que vocês acharam disso? E vamos ver o Norris. O Norris, ele é mais acertador de carro, eu achei, sabe? Bom, vamos deixar perfeito o Norris pra você, ó. Ó, ele já... Ele melhora alguns, mas foge lá em cima. Aqui. É a estabilidade de frenagem. Ali ele perde lá em cima. Aqui ele perde... Não sei ainda. Distribuição. Vamos ver aqui, ó. Só que ele tá saindo ali na frenagem, ó. Tração melhora bastante, cambagem dos pneus. Eu acho que 30 é ideal. E o ângulo tá muito alto, né? O ângulo tá muito alto. Por causa do... O do... O do Ricardo não tá tão ruim o ângulo, né? Agora, como que eu vou melhorar as retas? Vamos tirar as a traseira das retas, né? É o jeito pra melhorar as retas, ó. Aí lá em cima fica bom. A gente já melhora bastante. Só falta acertar aqui. O cara vai ficar redondo do Norris, galera. Eu acho que vem tempo do Norris aí, galera. Eu acho que vem. Vamos pro treino 3. Vamos simular. Eu acho que vem tempo bom do Norris. Não me decepcione, jogo. Por favor, mano. Tamo fazendo ao vivo aqui de manhã. Vamos lá, vamos lá. Próximo. Não veio ainda. Não veio. Mas baixamos um pouquinho, né? 1,32 e 0 já estão entrando na casa. 1,31, tá bom? Difícil a gente entrar, né? Vai entrar nesses 10 aí. Beleza, galera. Agora vamos lá pra... Qualificação. Confiança melhorou. Equipamento 100%, tá? O Norris também assim, mas por causa talvez da peça nova, né, galera? Por causa da peça nova, ele deve estar meio inseguro. Então vamos lá. Gerenciar classificatória, sem dúvida, né, mano? Vamos lá. É o rádio ok agora? Sim, o rádio está bom. O bebê está bom. A sessão deveria começar agora. Eu só não lembro se eu poderia ter mexido no carro antes. Será que eu não consigo mexer aqui? Último ajuste? É, dá pra gente mexer no último ajuste do carro pra soltar. Ó, ótimo, 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 ruim. Mas não tá tão ruim. É estabilidade de frenagem. A gente pode melhorar a asa traseira. Não vou fazer. Não vou fazer. Anti-rolagem. Não vou fazer. Ambagem dos pneus. Aqui daria pra mexer um pouquinho. Não, não vou mexer. Cara, ali infelizmente é isso aí, cara. Ele tá dizendo que tá ruim, mas tá dentro. Eu vou perder um pouco de curva, tá? Pera aí. Tava assim, né? Eu vou perder um pouquinho de curva, mas vamos deixar na quária e na 35 aqui, tá bom, Ricardo? Cara, teu carro tá bom, mano. Vamos lá, vamos detonar essa porra aí. Bora lá. É minucioso aqui o que eu tô fazendo, tá? É algo muito, muito minucioso. É um tapinha mesmo, galera. Olha, olha. Eu queria melhorar a reta dele só. Deixa eu reverter de novo rapidinho, galera. É, eu sou chato nisso, cara. Passem pra frente quem não quiser aí. Mas eu quero melhorar isso aqui, sim. O ângulo 30. Só que eu queria trazer a curva agora, entendeu? Eu queria trazer um pouquinho de curva. Perfeito, perfeito. E um pouquinho só dá reta, pra dar reta pra ele. Só que daí ele volta, ó. Eu acho que... É isso, cara. Não consigo melhorar mais, não. Foi mal, Ricardo. Não consigo melhorar mais. É isso. É só um tapinha mesmo, leve. É o que dá pra fazer pra você, Ricardo. Deixa eu configurar aqui o carrinho do Norris também. Bom, 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 bom. O Norris aqui já, né? Já deu uma... Você vê como a gente mexe, mexe, mexe. E parece que a gente não sai do lugar, né, galera? Que era pra dizer que tava ideal. Ele não curtiu nada do carro, ó. Não, ele não tá feliz com o carro, galera. Só o ângulo da traseira mesmo, que... Eles mexem esses vagabundos, entendeu, cara? Aí. Show, 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 show. Show. Ele não tá criando muita cambagem dianteira, cara. O cara é doidão mesmo, hein? Olha o ângulo, cara. Que loucura, velho. Que loucura isso aqui, cara. Ah, mano. Agora a gente cagou o carro dele. Agora a gente cagou o carro dele. Mas é legal, cara, isso aqui. Eu acho muito divertido. Hum, vamos melhorar. Sair de traseira. Tá saindo de traseira o carro. Não posso abaixar mais ainda. Só isso, galera. Só isso aqui, tá? Perfeito. Matamos. E nas retas aqui... Ah, já mexeu aqui, né? Nas retas que a gente vai conseguir melhorar agora, galera. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Cambagem dos pneus... Não. Aqui já tá legal pra caramba o ângulo. Também não. Só as retas mesmo aqui precisava melhorar um pouquinho só, cara. Dez e meio. Fechou, fechou, tá? Vai lá, bora. Bora, filho. Vai, e agora? Vamos que vamos, meu Deus do céu. Caramba, que tenso, mano. Então agora vamos esperar a galera começar a sair, né? Pra gente não pegar aquele trânsito. Filha da mãe, essa pista é danada de ruim. Tá? Então a galera vai começar a sair daqui a pouco. Vamos ser pra uma volta boa. E agora a gente não pode mais mexer em nada, beleza? Beleza? Os dois saindo, vamos ver eles refletando o pneu. Sai logo no começo. Já tem gente ali limpando a pista, né, galera? Então vamos de boa. Aqui não é muito importante, não. Vamos deixar um pouquinho aqui. A galera pediu pra mostrar bastante, né, os gráficos, né? E falaram também, pô, eles fazem umas curvas meio bruscas. Sim, né, galera? Não dá pra exigir tudo, né? Tá linda a imagem do jeito que tá. Deixa, tá bom, mano. O jogo é isso, é controlar apenas. Não dá pra gente ver uma corrida. Mas é o progresso que isso vai acontecer com o tempo, entendeu? Mas eu concordo com vocês. Realmente é muito brusco ali a forma que eles fazem as curvas e tal, né? Vamos lá, vamos pegar o Ricardo, ó. Vamos até olhar pra vocês verem a diferença. O Ricardo tá até melhor, né, galera? Vamos ver os setores deles. Ó, eles não fazem-se tão perfeito, mas, cara, tá muito bonito isso aqui, galera. Vamos lá, primeiro setor. Vamos que eu tô... Estão quentes demais, tá? 33, 3, 33, 37. Ó, tão bem, tão bem. E pista livre na frente, né? Os dois estão com pneu super quente, tá? Muita asa dianteira, talvez. 29, 0, 29, 0, 28. O Norris vindo mais rápido, tá? Pô, 29, 3, o Pérez, porra. Caraca. Vamos lá, vamos lá. Não decepciona, vai. 1, 4, não tá ruim. Mas estamos atrás do Gasly. Não, tá ruim, sim. E Norris 1, 2, né? 28, 3 no último. 28, 3, 6. 28, 3, é... Cara, é isso aí os dois, tá? Eu acho que a gente praticamente... O Ricardo tá perdendo em alguns setores básicos, assim, mas é mínima coisa, sabe? Agora, vamos atrapalhar bastante o trânsito aí. A gente acertou na primeira saída, né? Vamos entrar nos boxes. O Norris já tá ficando na frente do Tsunoda, mas tem muito carro pra passar ali. Porque dois a gente deve passar, galera. Se a gente trabalhar bem, sabe? Agora, vamos esperar um pouco pra sair de novo, né? O Norris tá ficando, o Ricardo tá descendo. Acabou o café. Deixa eu já configurar, já, pra deixar mais ou menos pronto pra gente soltar eles, né? O Ricardo aqui já vai estar com o pneuzinho, beleza. Pneuzinho novo pra sair. E o... O Norris também com o pneuzinho novo pra sair. Vamos sair bem no finalzinho, vamos ver. Opa, o Con tomando, o Alonso tomando. O Ricardo tá demorando ali nos boxes, cara. Eu não tô entendendo. O que aconteceu com o Ricardo? Tá demorando muito. Já tá com o pneu novo. Por que o Ricardo tá demorando? Deu algum pau no carro do Ricardo lá, ó. Vai ter que dar, galera. Tem que sair nos três minutos, pelo menos, ali. Eu quero ser o último a sair. Vantade de arriscar nos dois, né? Vantade pra gente ter dois pneus ali no Q2. Vantade de arriscar nos dois, né? Vantade de arriscar nos dois. Vantade de arriscar nos dois. Vantade de arriscar nos dois. É que esses da frente... É, não sei, galera. Eu vou sair de novo, sim. Aí na outra a gente faz só uma saída. Deixa eles começarem a sair. Bora, vai saindo, vai saindo. Bora, sai, sai. Boa que é o Pérez que ficou na frente deles. Pérez é rápido. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar a pista limpinha aí, tá? Vamos ver. Pior setor dele, melhor setor do Norris. Melhor setor dele, melhor setor do Norris. Boa. Passamos, hein, galera? Vamos ver só o Ricardo se ele vai conseguir passar. E já vamos ganhar aquele bônus legal, hein? Ele tá quase rodando. Faltam poucos carros ali. O Magnussen e o... Tá muito real, mano. Tá igual pra vular o Ricardo peidando na hora. Mas o carro tá ruim, cara. O carro não tá legal nessa pista. 29.0. Fizemos o nosso melhor tempo. 1.36, cara. E, ó, 1.10, galera. Não tem muito o que fazer, não. Se a gente melhorasse, ó. E a gente tem muito pra melhorar aqui pra entrar no Q3. Mas Q2 tá bom pra gente. Vamos só sair no final agora. Não tem o que fazer. A gente só vai estar com o pneu mesmo, né? O que dá pra fazer, galera, é só estar com o pneu usado no começo. Entendeu? Então vamos tentar. Só que daí vai faltar pra corrida, né? É isso aí. Confiança, confiança, bora. Não, não, não. Vamos lá. Eu tinha que iniciar o classificatório a dois, tá louco? É, simular não. Vamos lá. Eu não vou sair agora com o pneu, né? Eu vou sair com o pneu usado aqui, galera. Ele gastou muito o pneu. Vou sair com o pneu usado. A gente não vai ter pneu novo pra lá, hein? Vamos sair com o pneu usado. Só pra ele dar uma volta. Configurar também o pneuzinho usado. Só pra ele dar uma volta. Olha lá, galera. Olha aqui o ajuste dos carros, ó. Cadê? Tá vendo, ó? Ficou legal o ajuste aqui, galera, ó. Só a asa que a gente consegue mexer, ó. Deixa eu ver o pneu. Já tá tudo certo. Deixa eu ver o carro do... O carro do Ricardo aqui rapidinho depois. Mas a gente acertou o Dullando. Ó, faixa de ajuste ideal. É isso. Não é que não precisa ser bem no meio, mas diz que é o ideal. Aí é conforme o piloto, né? Já tá com 88, 88. Vamos soltar os dois já no começo, agora. Vou pegar o T-Z, né? Sim, tá bom. Saltei muito perto. Muito perto. T-Z, p-craina. Espero que eles dêem um espaço entre eles, né, caramba. Porra, eles são burros também? Tem que sair grudado? Ou eu que sou burro? Não respondam, não respondam. Nossa, eles saíram grudados. Que palha, mano. Não deviam isso. Isso o Motorsport já corrigia, o Motorsport Manager. Porra, olha lá. Onde já se viu isso, cara? Pelo menos o Norwich tá na frente. É só pra gastar carro mesmo. Pra ganhar confiança, né? Ó. Tá sendo puxado 28,9. 28,8,3. Legal, legal. Não daram mal, não. Vamos atrapalhar o Leclerc agora. E agora vamos preparar a saída com pneu bom. Né? Os dois estão com pneu 100%. Só esperando a hora certa de sair, que vai ser no final. E dessa vez o Ricardo ficou na frente dele. Então não dá pra sair... Não dá pra soltar tão perto que o jogo é bobão mesmo, né, velho? Faz cagada aí. Mas estamos tomando só um segundo, cara. A volta boa do Ricardo. A gente tem que soltar na hora certa esses dois, cara. Tô pensando até em soltar. Seu primeiro a sair, galera. Não, 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 não. Seu primeiro a sair. Bora. Agora eu soltei uns segundinhos. Depois, Ricardo vai na frente, limpando a pista. Não quero nem sair no meio do bolo, entendeu? Já pra ver o que dá pra fazer. Bem que a gente não tem nada a ganhar com eles, né? A gente tá só tentando sobreviver um pouquinho mais. Vamos soltar antes. Não, eles têm que sair do box. Pelo amor de Deus. Tá bom. Parece que eles iam atrapalhar a minha volta. Bora, 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 bora. Sai todo mundo daí. Vamos lá. Não me erra, Ricardo. Você tá na frente. Não me erra. Vamos lá. Primeiro, sextou o melhor dele. Norris bateu. Segundo setor não foi bom. Norris bateu. Bom, o Norris bateu também o dele. Todos fizeram seus melhores setores, tá? Bom trabalho. Daniel, a sessão já está terminada. Norris em oitavo, hein, galera? Norris em oitavo. E o Ricardo em décimo. Caraca, velho. Que legal, mano. Que legal, que legal. Que porra, mano. Ai, ai. Vamos pros boxers agora e é isso. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Não passamos. Vamos ver se a gente larga bem. É isso aí. Décimo terceiro e décimo quarto na frente do Tsunoda. Tá bom. Não conseguimos, né? Ambos os pilotos eliminados, né? Aí já é óbvio, né? Mas o tempo foi o nosso melhor tempo que nós conseguimos, né? Deixa eu ver. Não, pior que não. Ah, foi. Foi sim, ó. Um 35 foi o nosso melhor tempo e um 373 o melhor tempo do Ricardo, tá bom? Então foi só até aí que a gente conseguiu mesmo. Vamos ver se ninguém vai ser eliminado, algum problema, alguma punição. Mas a princípio a gente sai assim mesmo. Estamos aqui outra vez para mais um dia de ação intensa da Fórmula 1 no dia da corrida. A McLaren se saiu bem durante a classificatória. Maximizaram seu potencial e estão em uma boa posição para a corrida de hoje. Apesar de não termos visto um desempenho de destaque da Alpine durante a classificatória, as possibilidades na corrida ainda estão abertas. A noite de hoje está muito nublada e temos uma boa chance de chuva. As equipes terão que ser flexíveis com sua estratégia para a corrida. É isso aí. As ruas de Jedha estão agitadas e as equipes estão quase prontas para o grande prêmio da Arábia Saudita. Aí, galera. Só para mostrar para vocês aqui que a gente conseguiu aqui, tá? Chega ao Q2, tá bom? E temos uma sequência classificatória aqui também de... Achei que era meta de boa fase, né? Agora vamos ver as estratégias. O Norwood vai sair na frente. Vamos ver qual é a melhor estratégia e a gente muda um pouquinho. Acho que os dois vão trabalhar basicamente com a mesma estratégia dessa vez. Estão saindo juntos. O Ricardo fez um excelente trabalho, né? Vamos lá. Vamos ver a estratégia. Composto, posição... Ah, ainda não é. Ainda não é a estratégia ainda. Vamos lá. Ei, eu não fiz a estratégia deles, cara. Acho que é depois disso, né? E ali está a Lando Norris. Cadê o Dr. Yu? Com a posição de largada entre os dez últimos vai ter que suar para se dar bem. E logo atrás está Ricardo. Está largando na metade final do grid hoje. Então vai ter que ultrapassar muitos carros até chegar ao pódio. Será que o trabalho duro vai ser recompensado hoje? Muito bem feito esse joguinho, né, galera? Muito bem feito. Ei, que estratégia eu vou fazer, filho? Meu irmão do céu. Que cagada que eu fiz. Que chefe de equipe. Eles estão sem estratégias. Bom, estão saindo. Deixem eles saírem normal, tá? Vamos lá, fazendo o que dá. Meu Deus, como é que eu fiz isso, galera? Deixa eu ver a parte de pista, céu. Beleza. É, pneu duro eles não vão aguentar até o final, né? Nossa, galera, foi mal. Pulei a parte de estratégia do... Pulei total a parte de estratégia, né? Opa, 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 opa. Tá louco? É tomar. Vamos lá. Os dois estão andando juntos ali, tá? Os dois estão andando juntos. Vamos ver qual que é o melhor setor pra gente fazer a recuperação. O primeiro setor ali, depois ela tem muita reta. O Norris já começou a atrapalhar um pouco o Ricardo. O Norris tem que dar uma pisada. A gente deve fazer duas paradas, eu acho. Mas, cara, eu bogei muito ali na parte de estratégia de pneus. Bora, 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 Norris. Vamos acelerar, cara. Vamos chegar. Eu vou fazer o Norris dar uma pequena acelerada, tá? Pra ver se ele dá uma chegada ali. A gente tá com 0,5 de combustível a mais, né? Então vamos dar uma pisada aqui. Pisa lá. Pisa lá. Opa, setor 1, com bandeira amarela. Quem que tem? Quem que deu pau aí? O Albon. Albon. Só fritou o pneu? Isso. Vamos abrir e colar lá na frente. Fazer o Norris dar uma andada aí, tá? O Norris gasta um pouquinho mais de pneu também, tá? E vamos ver se a gente vai conseguir consertar a cagada da estratégia de pneus, né? Cara, eu pensei que era a próxima tela, galera. Eu viajei total. E eu não sei se eu acho que a gente consegue mexer por aqui agora. Vamos lá. Vamos tentar fazer ele dar uma distribuída de voltas boas, né? Então aproveita esse começo aí, galera. Comecinha um pouquinho mais pegada. A galera tá junto, né? Pra depois a gente... Isso, deixa o Ricardo tentar segurar um pouco. Deixe o combustívelzinho pro Ricardo pra ele forçar no final. Não dá pra forçar os dois juntos agora, não. Ó, o Mori já... O Mori já tá na cola, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí já vou pedir pra ultrapassar lá na frente, já. Esse setor é o setor de guardar... De guardar ARS, hein? Agora já vai entrar no setorzinho lá. Bora, 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 bora. É agora. Vamos lá. Ah, abre, abriu, 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 dá pra passar. Dá pra passar, bora, bora, bora. Não passou, vamos tentar de novo. Você pode usar o Overtake lá se você precisa. Sim, confirma. Bora, que o Ricardo chegou, cara. Ele não vai conseguir passar, né? Deixa eu ver. Vai passar, vai passar. Passou, 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 passou. Vai, Morris! O Overtake passou, vamos guardar agora. Ok, Lando, bom trabalho. Vamos ter um departamento de guarda, por favor. Isso, agora deixamos, deixamos... Vamos deixar agora o... Vamos deixar agora o Ricardo passar, vou dar uma pressãozinha nele lá. Chegar na melhor volta e passar lá na reta. E aí o Morris... Segura, segura. Segura, não tem como ele te passar aí, não. Segura que não tem como ele te passar aí, não. Isso, isso, assim que eu quero. Segura. É, o Ricardo já passa também. E o Recharge off. Sim, confirma. Vamos, filho, pisa. Meu Deus, perfeito. Bora, bora, Ricardo. Bora, Ricardo. Use Overtake. O Ricardo ali vai ter que... Vai ter que dar uma melhorada agora. Caguei com o Ricardo. O Norris, eu acho que vai... O Norris vai segurar agora. Tá? Eu botei ele pra pisar um pouquinho. A gente consegue fazer os dois pisarem bem. Só tô com medo que o Norris vai tá parada, só. O que a gente vai fazer depois da cagada que eu fiz? O Norris chegou lá na frente já, tá? A gente tá mais ou menos equilibrado. O pneu também tá bom. Eu queria até daqui a pouco começar a gastar um pouco mais de pneu também. O Norris vai ser o primeiro a entrar. Então vamos fazer assim, ó. Vamos botar ele agressivo. Tá? E aqui vamos botar equilibrado. Compre. Big lift. Yeah, compre. Deixa eu mudar um pouquinho diferente aqui. E eu vou fazer ele recuperar um pouquinho ali na frente, o Norris. Bora, Norris. Vai que você consegue, filho. Os dois estão com energia bem baixa. Então vamos lá, vamos lá. Armazenar e armazenar. Então, recharge on. Yeah. Yeah. Só deixa o pneu gasto. Recharge button on. Ok. Vamos gastar o pneu também. E depois dessa, a gente dá uma recuperada. O Ricardo já vai ter que voltar no neutro já, porque... Senão ele vai tomar ali. Recharge off. Recharge off. Yeah, Anderson. Estou preocupado com isso aqui, galera. Estou muito preocupado, cara. Muito preocupado. Como é que eu... Ah, dei em uma aqui a estratégia. Boa, 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 boa. Só vamos fazer o seguinte aqui rapidinho, galera. Pera, eu sou cabação, tá? Então, pera aí, deixa eu dar um pause aqui, que a gente pode fazer, tá bom? E aqui a gente consegue mexer nas estratégias, tá bom? É que eu acho que ele só tem um pneu vermelho, né? Esse é o problema. Então, seria bom fazer essa estratégia aqui mesmo. Vou deixar o amarelo no final, tá? A estratégia acho que é a melhor mesmo. Ele vem aqui, para e troca, tá? E vem com o pneu duro na metade pra parte final. Ou botar dois médios também, né? Deixa eu ver se a gente consegue colocar dois médios. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ele vai até a volta 13. O pneu ainda vai estar aqui, ainda bem, ó. Tá vendo? Aqui ele já começa a perder, né? Um pouco. Mas, olha, ele não pode fazer isso aqui, ó, né? Descer ali o negócio. Mas ele tem uma volta 13, fica legal. E aqui paramos na volta 33. Será que é isso? Isso, volta 33, tá? 32, tá? Ele vai dar 13 voltas, mais 13, 26, mais um pouquinho, tá? Então vai fazer mais ou menos isso, tá? Essa vai ser a estratégia do nosso, do Norris, tá bom? Então, 13, 32, tá? E agora vamos pra estratégia... Será que é isso? Que agora a gente aperta aqui, ó. Estamos aprendendo junto, tá, galera? Não sei se a gente faz isso aqui. Não, 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 não. Tira esse extint. Isso aí. É esse aí, beleza. Então tá feita a estratégia dele. Agora vamos fazer uma estratégia pro Ricardo. É 13, 32, né, galera, que a gente fez, né? Então vamos lá... Adicionar a nova estratégia. Não, 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 não. Acho mais fácil a gente fazer assim. Pega essa estratégia aqui, ó. E dá uma editada nela, isso. Então o Ricardo, ele vai parar a 14, porque ele tá com o pneu um pouquinho melhor, né? 14, 33, tá bom? 14, 33. Fechou? É isso, porque são dois pneus novos. A gente não tem mais pneu... É... A gente não tem mais pneu vermelho. É... Pronto, entendeu? Atualizar. Ó, agora a gente vai ter ali, tá bom? E dois amarelos pro final. Então eu vou fazer dessa forma aqui, os dois iguais. Carro, pista. A gente gastou todos os pneus vermelhos que tinham. Então vai ser dessa forma aqui, beleza. Pô, agora eu tô mais... Tô mais tranquilo agora, galera. Cadê, cadê, cadê? Vamos voltar pra lá agora. Oi. Vamos até a volta 13, depois a gente fica da parte de cima. Pra todo mundo curtir um pouquinho o que tá acontecendo aqui. E depois a gente vai ficar de boa. Os dois estão gastando bastante pneu, tá? Vai dar pra chegar de uma forma agressiva. O combustível, a gente... É, o combustível tá mais ou menos. O Ricardo tá sofrendo ataque, mas vai dar pra segurar. Meu Deus! Quase deu na bunda ali do Norris. Que é isso. Nosso carro tinha que melhorar um pouquinho mais a parte de... Vamos passar pra frente então, galera? Nosso carro tinha que melhorar um pouquinho mais a parte de... De gás, de combustível. Só pra gente ver como é que vai ficar aqui a situação. Ó, o Ricardo... Opa, 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 o Ricardo colou lá. O Ricardo colou no erro do... Pera aí, o Ricardo colou no erro do... Não faz isso. Não devolve assim não, mano. Passamos, passamos, passamos. Deixa ele agora abrir... Não, não passamos não, tá louco? O que aconteceu? Deu alguma coisa lá, o Norris passou. Meu Deus, perdeu tudo. Eu devia ter assistido o replay. Deixa eu ver esse replay aqui que aconteceu. Ah, nossa! Dois bateram e do lado a gente passou dois, cara. Ah, legal, legal essa parte de replay aqui. É bacana. Agora, vamos só cuidar aqui do... Vamos só cuidar do Ricardo, cara. É que o Ricardo aqui, a gente tá fazendo besteira com ele. Eu botei pra ultrapassar, mas ultrapassar não era o ideal. Tinha que ser pelo menos um... Vou botar pro neutro aqui. Ele tá em que parte? Tá chegando ali, tá? E agora vão ter dois bem diferentes agora. Vamos fazer ele só chegar lá na galera. Distribuir. Deixa ele liquidar. Vamos ficar de olho nele agora, tá? Os dois estão gastando muito pneu, ó. Difícil cuidar de dois carros, filhão. É muito difícil. O Norris tá lá em cima do camarada, ó. E já tem carro parando lá, hein? Carro lento lá na frente. E a gente tá de olho aqui no... No Ricardo. Vou dar só uma carregada nele. E vou colar no Norris, tá? Tá pegado pra caramba. Neutrão agora. Neutro não. Armazenar. Ele mais ou menos chegou próximo, né? Rechargar, John. Está bom. Sim. Deixa ele carregar um pouquinho. E vamos dar uma olhada no Norris aqui, porque ele tá com neutro. O combustível tá bom. O pneuzinho tá gastando um pouco mais. Ele vai ser o primeiro a parar. Desce o lugar pra ele. Calma, calma. Já vamos recarregar. Já vamos botar no neutro. Neutrão agora. Bora. Ok, rechar o ódio. Entendi. Isso. Vai com Deus lá, cara. Você tá... Tete aí. Ele vai te puxar. Vai na manha, tá? E o Norris tá em décimo. Vamos cuidar do nosso campeão aqui, que o negócio tá bonito, tá? Vamos pisar. E daqui a pouco eu vou botar pra gente ultrapassar, tá bom? Deixa ele chegar no DRS. Ainda não, ainda não. Agora a gente vai. Você pode usar o overtake. Confere. Fique perto. Confere. Vai dar Paula na frente. Joga, 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 joga. Droga. Vamos de novo. Aí vocês estão falando, Rafa, você tá dando pouquíssima atenção pro Ricardo, né? É, infelizmente. A gente tá dando prioridades aqui, galera. O Ricardo passou alguém, não. Ele passou alguém. Deixa ele aqui no neutro e vamos dar mais uma pisada lá. Não é agora ainda, tá? Agora ele pode estourar esse pneu aí. O Ricardo, vamos deixar ele um pouco mais agressivo também. E daqui a pouco ele já tá parando e vamos pisar um pouco. Máximo pace, Daniel. Máximo pace. Ok. Daqui a pouco já vamos entrar. Vamos lá, vamos lá na próxima. Vamos ter que passar agora, hein, galera. Overtake available if needed. Ah, acabou tudo. Acabou tudo. Droga. Não tem como dar o overtake sem energia. Vamos, 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 vamos! Linda! Linda, linda, linda! Gurizão do pai. Bom trabalho. E puxar aqui. Já vou estar de olho em você. Fica tranquilo, Ricardo. Prometo que já já vou te dar atenção, mano. Já vou te dar atenção. Só um pouquinho. Boa, é isso aí. Tá gastando, tá gastando o pneu. Vai parar nas próximas voltas. 40% de pneu tá show. Vamos ver o Ricardo que aconteceu. Vai atrás, Ricardo. Vai atrás, todo Ricardo. Vai atrás, mano. Vai atrás, tá de boa. Não se preocupe, não se preocupe. Vai atrás se tu tá bom, cara. Vai lá, vai lá, bora. Acho que não sei nem se vale a pena ficar brigando muito com esse cara, hein. Passamos mais um. Vamos ver o que aconteceu ali. Vamos dar uma olhada na McLaren. Isso é muito bom. Já foi pro box? Já, eu não ouvi. Ah, a galera foi pro box lá na frente, né? A gente deve entrar entrando daqui a pouco já, tá, galera? Na volta 13. Opa, opa, opa. Acertura amarelo. O que que aconteceu aqui? Safety car. Safety car deployed. Safety car, recharge button on. Safety car. Ah, então vamos lá. Vamos abrir a opção, né? Safety car. Vai parar todo mundo, né? A gente já sabe. Vai ter que botar amarelo, né? A gente não tem mais vermelho. Como eu falei, tem o vermelho usado só, né? Então amarelão vai entrar agora. E esse amarelo vai ter que durar bastante agora, né, galera? Beleza. Parar nesta volta. E também, cadê o... Acho que foi uma batida. Cadê o Norris? Como é que eu faço o Norris parar? Calma, calma. Como é que eu faço o Norris parar? Era para os dois pararem nesta volta. E o Norris também. Porra! Eu devia ter feito naquela hora. Agora, como é que eu chamo o Norris para o box, cara? Teria que puxar aqui para a volta 12? Será, cara? Estou fazendo um negócio aqui para ver se... Peraí, dá ou não. Ai, 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 ai. Agora eu não sei o que a gente faz, galera. Aqui eu não vou conseguir puxar nada agora. Eu queria puxar para a volta 12, ó. E ele não vai, ó. Cagamos com o Norris. Cagamos com o Norris. Cagamos com o Norris. Eu vou ver se eu estou... Queria atualizar, né? Eu vou ver se eu estou fazendo a coisa certa. A gente tem que entender o que está acontecendo aqui. O safety car está lá. O Norris está aqui em sexto. Quem parou se deu bem. Só que o Norris não está indo para o box, o Ricardo está indo. Eu tinha que chamar os dois para o box. Como é que eu chamo os dois para o box, cara? Devia ter um comando aqui, galera. Depois vocês me passam, tá? Fala de azul, fala de azul. Ok, eu tenho. Olha a galera entrando lá. E daria certinho todos, cara. Os caras não entraram, velho. Olha, era a minha chance de ganhar essa porra. O que adianta parar na próxima? Ah, eu acho que o box deve estar fechado, galera. Acho que é isso. Mas ninguém entrou, né? Nossa, levei um susto, mano. Ah, não. O Ricardo parou, ó. O Ricardo parou e se deu bem pra caramba. O Ricardo vai pegar a ponta dessa porra aí, mano. Boa, boa. Vai, Ricardo. E o Norris... Ah, galera. A gente está aprendendo, né, mano? Estamos aprendendo. Então agora vamos recuperar tudo aqui também, né? A gente tem que armazenar, né, galera? E também conservar todo o combustível possível também, né? Esqueci de fazer isso também. O ritmo dele conservar, né? Ok, continue looking after the tire. Entendido. Vamos carregar tudo isso aí, né? Tudo no mínimo, né? Está carregando. Conservando. Armazenando. Nossa, galera. Era pra gente estar lá na frente. Era pra gente estar lá na frente. Só que a opção só veio pra cá. Também tem que ver isso. Ali a gente conseguiria mudar as opções. Depois vocês me falam. Se vocês já sabem como é que funciona, etc. Vamos lá. Vamos passar pra frente. Agora não adianta chorar. Estamos guardando o combustível pra gente poder acelerar depois na corrida. Não foi tão ruim, não. A galera não parou, hein? Não foi tão ruim, não. A galera não parou. Não foi tão ruim, não. Não, a galera não parou. Agora também. Não sei se eles vão botar um pneu... É, um pneu... Um pneu... Duro e vão até o final. Acho difícil, né? Ok. O carro de segurança vai entrar no piso. Essa corrida. Rolando e start. Rolando e start. Ok, entendi. Recharge. Off. Recharge. Off. Eu vou fazer o Ricardo atacar porque ele tá na frente. O Ricardo passou, né? E o Nord vai segurar um pouquinho. Vai ficar um pouco agressivo só. É, confirm. Se você pode, pressa. Confira. Confira que o descanso é da linha. Entendido. Deixa padrão aqui o Norris para não atrapalhar o Ricardo e para a gente cuidar da nossa estratégia até o final. O Ricardo foi para cima. Eu acho que não adianta a gente... Eu tentei na largada, não deu? Não adianta a gente forçar... É, não adianta a gente forçar aqui. Calma que a gente vai... Calma, calma, Ricardo. Calma que você vai passar lá na frente. Ainda não, ainda não. Deixar os dois, um entre o outro ali para não ter problema. Bora, filho. Agora é para ir para cima, tá? Vamos para cima. Vamos, Ricardo. Vamos, Ricardo. Vamos, Ricardo. Tira esse volante para o lado. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, porra. Eu vou mandar você ficar para trás daqui a pouco, cara. Vamos ver se passou lá na frente. Passou, passou, passou. Bom, cara. Bom, cara. Bom, cara. Nossa, o Ricardo já está em cima de outro, já. Já está em cima de outro, Ricardo, cara. Vamos deixar, vamos deixar. Agora vem o Norris. Cara, não dá para mudar a tela, não, galera. Está muito emocionante isso aqui. Os dois estão colados, ó. Ainda não. Não. Bora, vamos para cima. Vamos para cima. Stay close. Confira. Bora, Norris. Norris está atacando bem. Ricardo passou também. O DRS está atrapalhado. O DRS está atrapalhado agora. Está bom estar feito, Daniel. Está bom estar feito. Ok, obrigado. Meu Deus, nossos carros estão voando. Então, agora vamos deixar aqui rodando. Eles não pararam ainda essa galera, pessoal. Será que eu, só eu fiz duas paradas? O pessoal só vai fazer uma, por isso eles não pararam? Será que é isso? E a gente está tão bem que eles já devem estar com o pneu gasta e a gente não? Será que é isso? Será que é isso que está acontecendo, galera? O pessoal só deve parar uma só. E eu viajei porque eu não escolhi a, digamos assim, a ideal, né? E eu posso ter ferrado a corrida. Pode ter sido isso mesmo. Vamos passar para frente, vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação. E deixa a galera lá acelerando, passando, porque o nosso pneu a princípio é para estar melhor. Eles devem ter saído de pneu... Não dá para saber com o pneu que eles saíram, né, cara? Se o pneu é duro ou não. Estamos indo, estamos indo. Estou bem equilibrado. Os dois tinham que abrir. Opa, passamos de novo também. Passamos e vamos abrir. A galera parou, a galera parou, parou. Sexto e sétimo. Combustível indo bem. Pneu indo bem. A gente vai parar na trigésima terceira. Combustível aqui está de boa. Combustível aqui está muito bom. O Ricardo está começando a ficar... Vamos equilibrar o combustível dele aqui, tá? Pisou muito. E vai ter que dar uma segurada no combustível. E eu vou tirar um pouco a agressividade do Ricardo. Não, já voltou o combustível de novo. Mas quem está com bala na agulha ali é o Norris, cara. Estão indo para cima do Russell, cara. O Sainz está vindo já. Estamos conseguindo abrir. Os dois estão trabalhando direitinho. Ah, o Norris está puxando o Ricardo, tá? Vamos lá. Cara, não ultrapassa, não ultrapassa, não ultrapassa. Vai de boa. Não fiquem brigando, galera. Brigou de novo. Devia ter esse comando, né? Para ele ficar de boa. Está chegando, cara. Ou não, não. 2.9 ainda. Essa galera da frente só vai parar uma vez, só. Se a galera ali de pneu duro também vai parar uma vez, né? É, galera, era só uma parada mesmo, só uma parada. Eu errei, fiz duas. Eu acho que eu errei. Só um safety car para salvar a gente agora. Estou gastando pneu para caramba. 3.2, 3.3. 3.3. 3.3. A gente tinha que conseguir chegar lá na frente, mas não está dando, não. O pneu ainda está bom, vai dar certinho na 32ª e 33ª, né? Eu espero. O Russell está abrindo um pouco, mas também é o Russell, né, galera? O problema são esses dois brigando, por isso que a gente não está indo para frente. Porra, só se eu fizer o Ricardo, agora o Ricardo passou. Aí, cagada, acabamos de rodar. Ok, entendi. Fala de azul, onde você está. Sim, confirma. Ah, mas ele recebeu um toque, velho. É, foi ali que o carro derrapou. Ele recebeu um toque. Décimo primeiro ainda, mas... Vamos ver se agora a gente começa a andar ali, o Ricardo começa a andar. Deu uma distância do Ocon agora, né? Porque o Ocon acabou batendo nele, né? O Ricardo vai ser o primeiro a parar. Nossa aposta é o Ricardo agora, mas todo mundo ali atrás vai parar a gente. Tem uma galera que não parou ainda, né? Vamos passar para frente aqui. Norris vai chegar na turma ali, eu acho. Ricardo está chegando no Russell. É, vamos parar, cara. Vamos parar isso. Beleza, bora. Acelera aí e vamos nessa. Toma aqui, galera. Toma aqui só de olho, hein? Ansiosos que nem vocês aí. Dois pontos, abriu um pouquinho, bandeira amarela, mas já voltou. Abriu opções, né? Então a gente vai de pilhão amarelo novo agora. E é isso, não tem o que fazer, bora. Alguém fritou pilhão na pista? Sim, confirmado. Acontece a boxe no final. Red Bull avança! Oh, a galera parou, a galera parou aí. Essa é a volta ideal para parar. A gente vai de pilhão no final. Vai sobrar ainda. Cadê, cadê, cadê o nosso? Ricardo parou também. Saímos. Nono lugar, hein? Nono lugar, hein? Atrás do Bottas, hein? E a gente está... Alpine acabou de avançar! E a gente está com combustível, tá? E deixa lá o Norris brigando lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ricardo colado ali, ó. Colado, colado, colado. Calma, vamos que vamos. Tem uma boa distância ali entre eles. Passamos. E a McLaren com uma ótima ultrapassagem. Mas tomamos de novo. Vai assim até o final. Eu queria saber qual é o pneu dele, do cara que está na frente lá. Está com o pneu vermelho ou branco? Não consegui ver ainda. Pneu branco, né? Cara, é para passar e abrir, velho. É para passar e abrir. Não tem erro. É para passar e abrir isso aí, porra. Vamos, vamos, Ricardo. Norris em décimo, hein? Joga para a direita, filho. Para a esquerda, quer dizer? Foi uma bela ultrapassagem da Alpine. É, vamos forçar esses pneus agora. Aqui a gente já está pisando. Aqui a gente já está pisando. A gente economizou. O DRS não dá para a gente brincar ainda. Mas eu queria que o Ricardo passasse aqui, cara. Nem que o DRS ele está passando, porra. Vamos ver se a gente consegue abrir depois dessa. No final, eu acho que o Bottas vai estar com o carro melhor. Vamos ver se ele abre agora, vai. A McLaren ganha uma posição. Isso. E vamos para o Russell. Está abrindo lá, ó. Está abrindo lá. Vamos fazer com o Ricardo o seguinte, cara. O problema é que ele não está com energia, né? E ele vai liquidar e vai acabar. O Norris ainda está com energia. O que a gente podia fazer com o Norris é uma volta boa para ver se ele consegue abrir dessa galera. O Ricardo não dá para mexer em nada, ó. Se eu tirar ali para economizar, ele vai tomar. E aqui ele está indo bem até, ó. Só 10 voltas, ó. Ele chega só no DRS, mas não passa, ó. Ele chega no final dessa reta. Aí, Norris passou. Boa, 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 time. Agora o Norris, vamos tentar fazer ele dar uma... Vamos fazer ele melhorar um pouco a potência de voltas lá. Deixa a galera brigando. Olha. É, já não dá, já não dá. Acaba na hora. Aí a gente fica entregue, entendeu? E se a gente economiza aqui também, a gente fica entregue lá na frente. Estão iguais os dois, ó. Praticamente igual, ó. Vamos ver, vamos ver. 68. Falta um pouco mais aí. O Ricardo tomou outra passagem. Passamos de novo. Norris e nono. Norris conseguiu abrir um pouco. Norris está gastando muito pneu. Alfa, Romeu, conquista uma posição. Estou vendo. Não adianta a gente ficar olhando que o pau está comendo. É o tempo todo. 5 voltas para o final. O pneu está bom. Nossa, galera. Nossos primeiros pontos. Vai, 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 vai. Colar no bota. Parece que a Alfa, Romeu, acaba de conquistar uma posição. Parece que fritou pneu. Boa, Norris e nono. Vamos, vamos, 40 de pneu. Três voltas. Aqui eu já vou segurar um pouquinho, já vou segurar um pouquinho. Agressivo só. E a McLaren com uma ótima ultrapassagem. Parte final. Ok, meu irmão. Dois voltas para ir. Espera aí. Então vamos tentar armazenar aqui. Recharge. Ok. Atenção. E vamos tentar. Na volta 50. Eu sei, eu sei, eu sei. Calma. Deixa ela puxar a gente. E na última a gente tenta alguma coisa. Ela vai estar puxando a gente aqui, entendeu? No DRS. Só não pode abrir muito. Abre asa, abre asa, abre asa. Abrimos asa. Por que ela abriu ali? Isso. Espere a última volta. Agora aqui, vamos lá. Vamos distribuir potência máxima nele agora. Ok, usa o deploy. E vamos tentar segurar até o final. Vamos lá. Passamos. O ideal era até a gente ter passado depois, mas tudo bem. Tudo bem. Agora vamos usar para defender, bora. Agora vamos usar para defender, bora. Vamos usar para defender, bora. Não para de mexer aqui, bora. Vamos, vamos. Norris vai segurar. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas você não pode bobear, porque senão eles vão te passar. Alguém rodou. Não foi aqui. Norris está super bem. Ok, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pérez cruzou a linha em primeiro. E save field from now. Please save field from now. Segura, 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 Ricardo. Segura, Ricardo. Segura. Não acredito, não acredito, mano. Que pena, que pena, que pena, que pena que a gente não conseguiu. Ótimo trabalho, galera, que vídeo, mano. Agora eu vou correr para renderizar isso aqui, para soltar hoje à noite. Pô, que massa, galera. Nosso primeiro ponto. Que da hora. Corridaça. Só queria ter ficado com essa, né? Galera, foi muito legal, né? Vários erros, várias confusões que eu tive. Demoras para escolher coisas, né? Então, é um vídeo, cara, muito bacana para vocês, entendeu? Para vocês verem exatamente tudo o que aconteceu, todas as minhas dúvidas e vocês tirarem também. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar ele na íntegra para vocês aí, tá? Para os nossos primeiros pontos aí. Parabéns, Ricardo. Ricardão, hein? A gente estava menosprezando, hein? Ele é o cara. Caraca, que pressão, galera. Meu coração quase saiu da boca. Aí, pessoal. Quatro pontos, dois pontos. Volta mais rápida. No Lando, no Lando era o mais rápido, né? Mas teve aquele problema de parada de boxe. E depois eles ficaram brigando entre si. Eu não sei o que eu poderia ter feito. Ali naquela hora, né? Devia ter segurado um para o outro e só ia abrindo e o outro ia puxando. Acho que o meu erro grande foi ali, tá? E é isso, galera. Vou passando aqui para frente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, ó, posição, construtores. Está todo mundo feliz. Conquistamos grana também. Sexto lugar, ó. Daqui a pouco a gente está chegando na Alfa. Tauri quer o que ele quer. Ele quer o quinto lugar aqui. A empresa quer. Ricardo, o pôr pra caramba. Norris também. Essa bosta aí do Vandorov não fez nada. Vou colocar um brasileiro como piloto reserva logo, logo. Saldo positivo, né? Os patrocinadores ganham uma grana aqui. Quatro milhões nessa brincadeira. Desculpa o nariz, desculpa a voz, tá bom? Projeto de fabricação da suspensão concluída. E está todo mundo feliz. Galera, rapazinho vai ficando por aqui. Deixe seu like, compartilhe aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui.